É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando, o perito Mas tá tipo com o armazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Denk o bumbum Vai mexer o bumbum Denk desu bumbum Vai mexer o bumbum Denk desu bumbum Vai com o bumbum Denk o bumbum Vai trem o bumbum TAM 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 É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhaça aliente E se coloca nesse e joga pra gente Vá fazer assim pra ela Vá com o bumbum tantam Vem com o bumbum tantam Vai mexe o bumbum tantam Vem do bumbum tantam Vai mexe o bumbum tantam Vem do bumbum Vem com o bumbum Cor-Bum-Bum Gl chiar Volto pra mim o bumbum Autenticamente falando, o piripo Mas tá tipo o gol, o vagazinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Bum, bum, bum Boutrinho, bumbum Tem, tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando, o piripo Tem, está tipo o gol, o vagazinho É flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum, tam, tam, tam Tão, tam, 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 tam Autenticamente falando O piaipo Mas tá tipo com O vavazinho Já é, fiaj Já é, fiaj Já é, fiaj Tchau